Cara, se tem um gênero com o qual você não precisa criar nenhum tipo de compromisso, é a comédia, velho. E é justamente por isso que a Typical abre aqui a nossa lista em décimo lugar com a melhor série de comédia que a gente tem aí hoje na Netflix, Shifton. Aí, gente, só lembrando aqui que são séries no geral, tá? Independente se for original ou não, o que importa é que tenha lá no catálogo da Netflix pra gente assistir a qualquer hora, a qualquer momento, porque esse é o grande objetivo de uma série de comédia, né? Você não precisa ali criar um compromisso pra poder ter que assistir, mano. Embora, roda a vinhetinha lá que a gente fez com muito orgulho, com muito carinho, com muita dedicação, tá bonitinho. Hello, my friends! Caso tu não me conheça, velho, eu me chamo Lucas Santana e a Typical, velho, é aquela Typical... A Typical? Típica? Não, eu não pensei nessa, não. Essa foi agora. Nossa, que bosta! Velho, a Typical, ela é aquela série que tinha tudo pra ser mais um grande clichê, tá ligado? Porque a série aí, pra quem nunca assistiu, conta a história do jovem Sam, né, que tem 18 anos. E ele é um adolescente, né, um aborrecente como qualquer outro, que estuda, que trabalha, mora com os pais e é tímido com as mulheres, né? Acabei de resumir 110% dos brasileiros aqui agora. Só que aí é que entra o diferencial dessa série, meus amigos, porque o Sam, o protagonista, ele tem um transtorno de aspecto autista. É o mais conhecido como TDR, né? O cara é autista. E apesar da série, ela assumir um papel dramático, às vezes, né, deixando um pouco a comédia de lado, porque eles enfatizam muito essa questão do autismo, né, e como os jovens se comportam com isso hoje em dia e tudo mais. Só que, cara, é uma série extremamente leve, ela é divertida, entendeu? Livre e solta. Tem personagens extremamente carismáticos, não apenas o Sam. A irmã dele, né, cara, a Cassie, é um dos pontos altos da série, os pais do Sam também são muito carismáticos, velho, muito engraçados. E apesar da série retratar a vida do jovem Sam, né, e sua busca incessante por uma namoradinha, mas o cara, ele não é o centro durante toda a série, tá ligado? Isso que eu acho interessante. Porque os papéis durante os episódios, né, os diálogos, eles são bem divididos ali entre os personagens, né? A gente vê, por exemplo, a irmã do Sam e sua primeira relação amorosa. A gente tem a Elsa e seu papel como mãe super protetora. Sendo que de pano de fundo, velho, a série, ela ainda faz algumas críticas sociais, como diria o Lucas Inutilismo, muito foda, velho. Principalmente em relação ao sexo no aspecto autista, velho. Você já parou pra pensar nisso? Essa série, ela quebra alguns tabus bem interessantes, diga-se de passagem. Mas, cara, se você nunca assistiu, a Typical tem na Netflix, se eu não me engano, são três temporadas disponíveis. Mas, cara, vai lá, maratona aqui. Sucesso, velho. Show pimpa. Ah, e sabe outra coisa que você que tá me assistindo, você pode fazer agora e que vai ser mais rápido do que você assistir um episódio de a Typical? É a voadora no like, cara. Pô, gente, desce aí um pouquinho, cara. Larga a voadora no like e aproveita também e se inscreve, tá? O botãozinho é ali do lado, não vai nem custar um movimento da sua mão assim. Vai, se inscreve, ajuda a gente. E só lembrando também que eu vou estar repostando todo mundo que me marcar lá nos stories do Instagram, né? Vocês já sabem disso, sai o vídeo novo, tira um print, me marca, arroba lucasmgeek. E eu vou estar repostando todo mundo que fizer isso, velho. Faz isso daí que é show, é sucesso. Show pimpa, eu já falei. Red, você está fazendo me imaginar que eu fosse esses jeans. Bem, eu imaginar que eu fosse seu cabelo azul. Em nono lugar, eu coloquei um Breakable Kim Schmidich. Essa daí é sem sombra de dúvidas a série mais difícil de você falar na vida, cara. E eu tenho certeza que depois dessa agora eu vou ser apedrejado no meio da rua porque eu coloquei essa série em nono lugar. Eu tenho certeza. Meus amigos, essa série, velho, ela tem uma das premissas mais bizarras, mais estranhas que eu já vi na minha vida. Porém, ao mesmo tempo, foi uma das mais geniais, velho. Ó o equilíbrio. Porque a série, ela conta a história da Kim, né, que ficou presa em um porão por 15 anos pelo líder de um culto apocalíptico juntamente com outras pessoas. Só que aí, quando ela finalmente consegue sair, ela decide recomeçar a sua vida em Nova York, velho. Porém, assim que ela chega na cidade, velho, ela acaba sendo contratada, né, por uma mulher rica pra ela meio que trabalhar como babá de uma adolescente que, como sempre, né, em Nova York a gente sabe, mimada e sensível, né. Afinal, se você é rica, é adolescente e não é mimável e sensível, me desculpe, mas você deve ser adotado. É verdade. Meus amigos, Unbreakable Kimo Schmidt, ela é tão genial em tantos níveis, cara. E eu nem me refiro aqui ao elenco, tá? Eu tô tirando essa parte aqui, que conta como nomes aí, como Ellie Kemper, como a Jenny Krakowski lá de Terry Rock também. Krakowski. Ah, velho, não tem como não rir disso. E basicamente aí, pra você que nunca assistiu essa série, né, resumindo aqui pra você, velho, ela é uma mistura aí de personagens muito engraçados, tiradas hilárias e uma boa dose de referências à cultura pop dos anos 80 e 90. E isso daí, pra mim, é o que me chamou mais atenção, velho. Principalmente em relação à vestimenta da Kimmy, né, da protagonista, porque como ela ficou presa durante 15 anos, agora que ela tá livre, mano, ela age e se veste como se fosse uma menina adolescente dos anos 90, tá ligado? E isso foi muito genial, cara, foi uma sacada muito boa, bicho. Os personagens secundários também, cara, são muito bons, bicho, com destaque aí, claro, pro Titus, né, que é um negro, é gay, aspirante a brother, mano, esse cara é muito engraçado, velho, pra alguém dar um M, todos os M's pra ele, por favor. E crítica vai, crítica vem, né, empoderamento feminino, aceitação, diversidade, né, principalmente em relação ao personagem do Titus, velho, Unbreakable Kimmy Schmidt é perfeita pra vocês maratonarem, meus amigos. E tem disponível na Netflix, tá? Ah, e mais uma dica aí também, tá, na verdade, não é nem uma dica, é mais um aviso de cuidado, porque a abertura dessa série, ela vai te viciar no nível, meus amigos. Porque, mano, é muito boa, velho, mas você vai se viciar nela, cuidado. Em oitavo lugar eu coloquei essa série que até alguns anos atrás, cara, se eu fosse fazer esse vídeo, né, essa lista, sei lá, em 2015, 2016, provavelmente ela estaria no mínimo no meu top 5. Só que, mesmo assim, não tem como eu deixar de fora Master of None, cara, uma das melhores séries de comédia originais que tem na Netflix. A série que traz o personagem Dev, né, que é interpretado pelo comediante indiano e criador Aziz Ansari, e sim, foi ele próprio quem criou essa jabirosca toda. E que, resumidamente, velho, Master of None, ela é uma série 100% de identificação, tá ligado? Não tem como, é impossível você assistir duas temporadas dessa série e não se identificar com pelo menos uma coisa que você viu nas duas temporadas, velho. É impossível, brother, não tem como, me desculpa. Porque o Dev, velho, ele é um adulto comum, assim como qualquer outro, tá ligado? Tudo bem que ele tem umas dosezinhas de retardadice um pouquinho acima da média, só que, velho, ele é um cara que tá perdido na vida. Ele é um ser humano que procurou emprego sem pensar direito e hoje tá infeliz no que ele faz. E ele, até hoje, busca um sentido pra vida, tá ligado? Mano, resumiu 120% da população aí mundial. E, além disso, a série ainda fala sobre relacionamentos complicados, convivência com a família, preconceito, machismo, racismo. Afinal, o protagonista é um indiano, tá ligado? Porém, é claro, todos esses assuntos, né, esses debates sociais que são levantados ao longo dessas duas temporadas são sempre retratados de forma leve, de forma suave, entendeu? Nada muito ácido. E, mano, o humor dessa série, gente, dá aquele tipo genial, tá ligado? É aquele tipo de humor que você vê a piada, você ouve, levanta e aplaude. Porque é genial o roteiro, mano. O Azansari lá, o indiano, ele é foda, velho. E é uma série, velho, que fala diretamente com nós, né? Jovens, rapazes, dos anos 2000 que nasceram aí, dos anos 99, enfim. Porque, hoje em dia, vocês sabem que, mano, tudo é internet, né, cara? Você resolve, literalmente, toda a sua vida com celular, mano. E tem um episódio nessa série, cara, que agora eu não vou lembrar aqui de cabeça qual é e qual temporada. Mas, velho, ele é simplesmente genial e que resume muito bem o que eu acabei de falar, né? Que é um episódio que tá o Dev e o seu amigo Eric, né, aquele gordinho lá que usa óculos. E eles estão simplesmente afim de comer tacos, tá ligado? Só que eles não vão, se levantam do sofá e vão até o restaurante, tá ligado? O Dev, ele fica 500 horas pesquisando no celular restaurantes que vendem tacos online, tá ligado? Mano, é uma série de 2015 e eles já usam um smartphone com aquela frequência, mano. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Aziz Ansari, mano, um dos indianos mais fodas que existem aí na atualidade. Pelo amor de Deus, eu quero essa terceira temporada pra ontem. Não é ano que... ontem! Eu quero. Ah, mano, mas eu amo demais essa série, velho. Big Mouth vai pra merda, velho. Putz, velho. Ah, não, essa série é muito foda, velho. Não tem como não gostar de Big Mouth, não. Namorar, velho. A série aí, né, que retrata a famosa pré-adolescência, né? O mais conhecido aí como a época da puberdade, a época que aparecem uns bagulhos escroto na sua cara em forma de bolinha vermelha, né? É a famosa pior coisa que o ser humano pode passar na vida. Porém, tudo isso a gente vê na perspectiva do Andrew, do Nick e da Jessie, né, bicho? Que são três personagens rinhas que eu adoraria ter action figures dele bem ali em cima. Ó, quem quiser me dar de presente aí de aniversário adiantado, eu tô aceitando, tá? Velho, pensa numa série no sense que mexe direto com a sua criança da quinta série. Velho, tu lembra que na época da escola, né, 4ª, 5ª série ou então é 6ª, eu não lembro agora. Mas se lembra quando a professora de ciência pegava o livro e mostrava lá a foto de imagina, a foto dos pintos lá e você ficava com o seu colega aí. Ih, ó lá a piroca aí! Você é retardado por acaso? Porque Big Mouth é isso, meus amigos. Ela é uma série, né, é uma nostalgia, na verdade, que bate diretamente na nossa criança da quinta série de quando começou a aparecer uns pelos nas nossas genitárias, tá ligado? Só que tudo isso acompanhado de humor muito ácido, de humor no sense, mano. Humor negro pra um cacete tem nessa série, repleto também de referências da cultura pop. Sejam elas aí The Rock ou até Sylvester Stallone versão pornô. Não, eu não tô zoando. Tem isso aí. The Italian Stallion? Hey, great! What? What the fuck? E cara, os personagens são muito cativantes, velho. São muito carismáticos, bicho. O Andrew lá e seus problemas com masturbação, o Nick e o rolo dele com as minas, a Jessie e sua TPM, que parece que dura 50 anos. Os personagens adultos também são muito engraçados, né, cara? Aquele professor deles lá, todo despirocado, que eu esqueci o nome dele. Os pais do Nick também são muito engraçados. O demônio dos hormônios, velho. Puta que pariu. O cara faz com que o Andrew, velho, se masturbe do lado do seu amigo, tá ligado? Mano, que escroto, velho. Mas fica a dica aí, velho. Big Mouth é uma das melhores animações da atualidade. E se você que tá me assistindo, você tem mais ou menos, assim, minha idade, né, 17, 18 até 21, 22 anos, bicho, não perde Big Mouth, porque você não vai se arrepender, velho. É perfeita pra gente, mano. Assiste. Saímos de uma animação e vamos para outra, né? Só que dessa vez, cara, pega tudo que tem de mais pesado em Big Mouth e eleva a décima potência, velho. E você vai ter Bojack Horseman. Você dorme no meu sofá e não paga aluguel. Eu já tive solitárias menos parasitas que você. Eu nem lembro porque eu deixo você ficar aqui. A série que conta a história do meio cavalo, meio humano, e sim, isso daí é muito estranho na série, porém, ao mesmo tempo, é genial, que fez sucesso, né, com seu programa nos anos 90, né, que é o Rossin' Around. É recheada de inocência, humor negro, humor ácido, tudo de humor brabo, pesado que tiver, Bojack Horseman faz, tá ligado? E, velho, muito do sucesso dessa série também se deve justamente ao fato da dramaticidade que ela assume em alguns momentos, né, porque a série, ela não é comédia 100% do tempo, tá ligado? O Bojack, lá, às vezes, ele viaja nas filosofias da vida, velho. As celebridades, por exemplo, é um dos assuntos aí mais abordados na série, né, cara, porque Bojack Horseman o tempo todo critica, né, as celebridades de Hollywood e como elas se comportam de uma forma superficial. Sendo que, na vida real, elas são pessoas escrotas, na maioria das vezes drogadas, desrespeitosas, sem compaixão. Tá errado? Não tá. A gente só não vê isso, mas Bojack mostra pra gente. E o mais engraçado, cara, é que o protagonista dessa série, né, o Bojack Horseman, ele é basicamente um resumo de tudo isso que eu acabei de falar aqui pra vocês, entendeu? O outro lado das celebridades que a gente não vê, né, o lado ruim, o lado podre, apresenta em Bojack Horseman. Aí tem uns personagens secundários também, né, o Todd lá, que é o melhor amigo do Bojack, tem o Mr. Pinderbar, mano, que é um cachorro mais sacana que eu já vi na minha vida, o Charlie, velho, que é aquele maluco lá que gruda nas coisas que toca, tá ligado? Mas aquele sapo é muito engraçado, velho. Mistura de sarcasmo, boas piadas, bons personagens, momentos icônicos também, filosofia, crítica social, mano. Bojack Horseman é simplesmente genial, cara. E é uma série que já tá aí há muitos anos, né, se já paramos pra perceber isso. Mas, de qualquer forma, já fica a dica aí, cara. Aproveita, Bojack Horseman. Tá disponível na Netflix. Vai sair agora, se não me engano, na parte 2 da sétima temporada, e já aproveita antes de sair e maratona todas as outras, velho. Você não vai se arrepender. O que está acontecendo com você? Nunca me enganou o Speedo. Grande erro. Ela está dentro de mim. Em quinto lugar, eu coloquei essa série que, pra mim, velho, foi uma das melhores coisas, assim, disparado, que a Netflix já fez nos últimos anos em relação à comédia, velho. Brooklyn Nine-Nine, que é uma série muito curiosa. Veja só, porque ao mesmo tempo em que, obviamente, ela é muito engraçada, tem a ver a cômica e tal, só que ela também gera emoção durante os episódios, mano. Olha só que bizarro, que é uma coisa que não acontece muito em séries de comédia, né? Geralmente, ali, o punchline o tempo todo, a piada, 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 e não tem um momento de emoção, de comoção. Porque na série, a gente tem lá a delegacia de policiais, tem o Jake, tem a Santiago, né, desvendando os crimes, concorrendo entre si, né, atrás de bandidos, pra ver quem consegue prender mais caras. Tem lá o capitão também, aquela cara dele de cu morto, tá ligado? Mano, o maluco tem cara de bunda, velho. Porém, tudo isso, cara, toda essa perseguição policial, ela é carregada com uma carga cômica muito grande, bicho. Olha só que interessante, ela é uma mistura de ação com comédia. E, cara, isso, pra mim, é que é o grande diferencial dessa série, bicho. É aí que entra a genialidade, porque eles aproveitaram essa questão da temática policial, né, de investigação, de delegacia, de prender bandido e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma carga cômica por trás, e a gente tem o humor que é muito presente, cara. É, como eu disse, é uma mistura perfeita entre humor e ação. Mano, você quer coisa melhor que isso? E caso eu não tenha te convencido, essa série tem o Terry Crews, cara. Tem o pai do Chris. Mas, pronto, agora você vai assistir. Eu sei que você vai. E, velho, uma curiosidade é que o personagem do Terry Crews, né, do ator nessa série, também se chama Terry, tá ligado? Mudou sua vida isso? Não mudou, mas eu acho que seria interessante falar aqui, cara. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. E por mais que a série não seja, oh, meu Deus, a coisa mais inovadora do mundo, mais original e não sei o quê, né, porque o esquema de câmeras que eles fazem filmando a galera no trabalho, a gente já viu em The Office, por exemplo. Porém, Brooklyn Nine-Nine, ela também tem o seu charme, entendeu, cara? Tem espaço para todo mundo, velho. Ela aborda muito a questão da diversidade. Tem participações especiais, né, de atores famosos. Episódios especiais também, como é o caso do Halloween, que são sempre os melhores episódios dentro daquela miséria, daquela delegacia. Porém, o destaque dessa série, obviamente, vai para o personagem do Jake, né, velho? Você pode ter aí o seu favorito, mas o Jake, ele tá um absurdo nessa série, mano, parece que o maluco, ele tá no ensino médio, tá ligado? Nem parece que ele tá atuando, mano, ele se diverte tanto nesse papel que é surreal, velho. Meus amigos, assistam Brooklyn Nine-Nine, tem cinco temporadas na Netflix, se eu não me engano, e, velho, você vai maratonar isso num tapa tão grande, você não vai nem perceber, velho. Você vai começar igual eu fiz, eu comecei lá o primeiro episódio, da primeira temporada, e eu terminei no último da quinta. Eu falei. Você põe o seu braço com frio? Não. Sim. Essa merda não sai da minha cabeça. Cara, pra mim, The Good Place, ao lado de VIP, né, outra grande série de comédia super prestigiada e premiada, etc e tal, pra mim, essas foram simplesmente as duas melhores séries de humor, de comédia, whatever, da década, cara. Mano, The Good Place, em especial, ela tem simplesmente uma das premissas mais inovadoras, mais diferentes, que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi algo parecido com The Good Place, velho. É surreal. Porque pensa em uma série, velho, onde a protagonista, né, Eleanor, ela foi morta por uns carrinhos de supermercados, ela entra na vida após a morte e recebe a notícia de que vai pro bom lugar. É meio confuso, né? É bizarro isso, cara. Porém, ao mesmo tempo, ela é muito genial, porque Eleanor, durante a sua estadia na Terra, ela não foi uma boa pessoa a ponto de ir pro bom lugar, tá ligado? Ela tá ali por engano, mano. Olha que bizarro, velho. E isso foi completamente inovador e causou até um certo estranhamento quando a série foi lançada, velho. Eu lembro que quando o The Good Place lançou, né, saiu a primeira temporada, a galera começou a comentar, tipo, velho, que série é essa, velho? Que diabo de série diferente é essa? Que viagem é essa, velho? Porque uma produção com um roteiro extremamente inteligente, com plot twists absurdos, sem as claquetes, né, aquelas risadas de fundo, sem o formato sitcom, pô, interessante, diferente. Porque The Good Place, meus amigos, ela tem simplesmente um enredo completamente diferente de tudo que eu vi na minha vida, cara. É um humor que é muito diferente do que a gente encontra hoje em dia nas produções, entendeu? Seja em streaming ou então diretamente pra TV. Porque ela é uma série, cara, que você não espera pelo punchline, tá ligado? Ela é uma série que você não vai ficar dando gargalhada, você vai ficar rindo a cada cinco minutos com piadas, como é o caso de dois homens e meio, eu, a Patrônia e as Crianças, todo mundo odeia o Chris, não. Ela é uma série, velho, que ela tem um enredo muito bem construído e tem um roteiro perfeito, velho. E, velho, essa série, ela o tempo todo brinca com essas questões sociais, né? Tipo, ah, o que é fazer o bem? Entendeu? Ficar filosofando. Porque você pode muito bem ajudar uma senhora a atravessar a rua, só que assim que você chega em casa, você baixa um filme via torrent. Você fez o bem? Há dúvida. E cada um dos personagens, eles têm as suas peculiaridades, né? A Eleanor é a largadona de todas, o Jason é o bobalhão, o Tilde é o indeciso, a Tarrani é a famosinha, a rica, a badalada, a blogueira, a Janet, cara, uma das minhas personagens favoritas da série que carrega alguns dos melhores momentos também ao longo aí dessas quatro temporadas, velho. E o mais interessante é que esses personagens, eles vão tendo um desenvolvimento absurdo dentro da trama, principalmente em relação a Eleanor, né? Que começou uma coisa na primeira temporada e na última se tornou outra completamente diferente. Cara, com certeza absoluta, The Good Place é uma das séries de comédias mais diferentes que eu já vi nos últimos anos, cara. Tem um roteiro muito brilhante, tem um cast, cara, tem um elenco absurdo de talentoso, tem plot twists também de uma temporada pra outra que é um negócio surreal os cliffhangers que eles deixam. E, velho, tem também boas piadas, é claro, né? Afinal, é uma série de comédia, mas é o que eu disse, cara, essa série é enredo, é roteiro, bicho. Se você curte essas coisas, se joga em The Good Place que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, velho. Cara, é engraçado, né? A gente parar pra pensar que O Maluco no Pedaço juntamente com Todo Mundo Odeu Cris, Eu, a Patrô e as Crianças, Arnold, nessas séries aí da SBT foram séries que fizeram parte, né? Obviamente, da nossa infância, velho. E criança, a gente sabe como é, né? Assite lá o negócio pra se divertir e dar risada. E O Maluco no Pedaço é basicamente isso, né? A gente tem lá o Will Smith em início de carreira, já explodindo com tudo na série. Só que eu fui reassistir O Maluco no Pedaço esses últimos dias e, cara, aconteceu um fenômeno muito bizarro, velho. Porque eu mais pensei do que dei risada. A série me fez mais criticar as coisas do que rir, velho. Que absurdo, velho. Eu acho uma puta falta de sacanagem. Porque quando que uma criança, velho, iria imaginar que uma família negra vivendo em Bel Air, Califórnia era algo incomum? Que criança jamais iria imaginar que o Carlton e o Will eram os poucos negros presentes em um colégio de elite e jamais iria imaginar que a cada cinco minutos a série fazia alguma crítica ou então alguma citação a Malcom X e Martin Luther King, mano. Cresceu a bosta! E, cara, esse é o diferencial de O Maluco no Pedaço, entendeu? Porque ela coloca os personagens em uma situação completamente atípica, né? Porque a série ela se passa ali no início dos anos 90 e terminou mais ou menos em 93, 94. Só que, pô, os anos 90, velho, uma família negra morar em Bel Air uma mansão, Califórnia é uma coisa que, pô, até hoje já é difícil de encontrar, entendeu? Imagine na época, velho. E a série tem inúmeros momentos marcantes, né, icônicos. Quem assistiu aí se lembra, né, velho? O tio Phil jogando jazz lá pela porta, né, pelos fundos. Mano, que saudade. As dancinhas do Carlton também, as conversas que o tio Phil, ele tinha com o Will às vezes, principalmente aquele lá da quarta temporada, né, que o pai do Will ele aparece, que assistindo aquilo até hoje eu me emociono, porque, meu amigo, Will Smith, naquela dramaticidade, puta vida, velho. Eu vou ter um monte de filhos e eu vou ser um pai muito melhor do que ele foi. Eu não vou precisar dele pra isso, porque ele não teria porcaria nenhuma pra me ensinar sobre como se ama um filho. Porra. E, cara, pra mim, Um Maluco no Pedaço, ela entra naquela categoria de séries juntamente com Todo Mundo Deu Cris, Eu, A Patrulha, As Crianças, Zarnold, Kino e Kel, Chaves, que foram séries que não envelheceram mal, velho. Não importa se é anos 90, anos 2000, 2010, 2020, velho, você vai assistir Um Maluco no Pedaço e você vai dar risada de qualquer jeito, velho, porque Will Smith, tu é foda, velho. Na vice-colocação, eu coloquei essa série que eu acredito, velho, que ela vai ser a grande sucessora dos Simpsons, bicho, Ricardo e Maurício, a melhor animação que a gente tem na atualidade. Cara, séries que se passam em multiversos, que abordam ficção científica, realidades alternativas e tudo mais, o outro lado da moeda que a gente não vê, Upside Down, por exemplo, mano, isso que eu acabei de falar é Rick and Morty, velho. Ela é uma série que você pode esperar de tudo um pouco, velho, que vai desde universos onde existem múltiplas versões dos mesmos personagens até outros em que cada planeta representa o participante de um reality show, tá ligado? Mano, tem o Mr. Pickles, tem o Pickles. E pra quem curte ficção científica, mano do céu, o Rick and Morty é aquele prato assim de pedreiro de tão cheio que vai ser pra você, bro. Porque ao mesmo tempo em que a série ela tem um humor extremamente ácido, no sense, mas cara, ela tem piadas extremamente inteligentes e um roteiro muito bem elaborado, Isso pra mim é que é o diferencial de Rick and Morty, velho. Parece que cada palavra foi literalmente pensada e faz a diferença no enredo do episódio. Aí tem a galeria de personagens, né, como eu disse, que são muito carismáticos, velho. Tem o Rick, o Morty, o Mr. Pickles, velho, que é um dos meus personagens favoritos, tem o cara de bunda lá, velho, ótimas piadas, referências geniais à cultura pop, o tempo todo eles citam filmes, séries, críticas sociais também, né, que a série faz o tempo todo, né, é tipo um BoJack Horseman da vida, só que um pouquinho mais leve, mas cara, Rick and Morty, pra mim, é simplesmente a sucessora dos Simpsons e a melhor animação que a gente tem na atualidade. Ricardo e Maurício, velho, você tem que assistir. E em primeiríssimo lugar, cara, eu coloquei essa série, eu coloquei essa sitcom, gente, que é a minha favorita, tá, obviamente, se tá em primeiro lugar, é a minha favorita, mas cara, é uma série que simplesmente revolucionou a indústria da televisão, e eu não sei se a câmera vai pegar, vai filmar, mas ó, ó, olha a camisa do pai, pega o pai, vai. Velho, goste você ou não de sitcoms, de claquetes, de fundos, né, aquelas risadinhas e tudo mais, mas velho, você tem que dar o braço a torcer, porque a primeira série que trouxe essa ideia de amigos reunidos, passando por situações completamente atípicas, anormais, bizarras, foi Friends quem trouxe pela primeira vez, velho, é foda. E cara, Friends, assim como Master of None, né, dado as devidas proporções, aqui é claro, mas é uma série de 100% de identificação, velho, porque não é possível que entre o Ross, o Joey, o Chandler, a Mônica, a Phoebe, a Rachel, você não se identifique com nenhum dos personagens, velho. E a série, ela quebrou inúmeros tabus na época, né, cara, lá nos anos 90, né, quando foi lançada, como por exemplo, a homossexualidade, né, logo na primeira temporada envolvendo a ex-esposa do Ross, né, os 300 mil divórcios dele, a Rachel também, né, que a gente não sabe ali muito bem se ela corta para os dois lados, né, enfim, mas cara, tudo isso é secundário diante do carisma, diante das coisas atípicas, das situações absurdas que esses personagens passam, velho, é um enredo muito bom e um roteiro brilhante, velho, é cada piada, cara, que você ri, é cada um segundo, bicho, é punchline, atrás de punchline, e por mais que os primeiros episódios, eles sejam bem chatos, né, cara, com todo mundo, basicamente, que eu falo isso, né, que já assistiu a série, ou então, que é fã, diz que os primeiros episódios, realmente, eles são bem fraquinhos, mas cara, Friends, ela é aquela série que se você der uma segunda chance, se você aguentar mais um pouquinho, ela vai se tornar a sua série favorita de comédia de todos os tempos, né, a não ser, é claro, que você prefira How I Met O Moda, né, que é a rixa do século, velho, Friends contra How I Met O Moda, mas gente, vocês tem que dar uma segunda chance pra Friends, velho, não desiste fácil desse negócio, por favor, porque quando tu piscar o olho, velho, lá se vão 10 temporadas, e você já viu todo o desenvolvimento dos personagens, que pra mim, é disparado a melhor coisa dessa série, velho, mano, é muito foda isso, mas e aí, gente, quais as séries de comédia aí que vocês mais curtem na Netflix, faz um top 3 aí, tá, não precisa 10 séries não, pra não dar muito trabalho, pra não ser muita coisa, pra gente debater, mas faz aí um top 3, uma listinha bem rápida das melhores séries de comédia, não importa o gênero, se é animação, ou então sitcom, mas comenta aí as melhores coisas relacionadas ao humor que você já viu na Netflix, velho, comenta aí pra gente fazer aquele debate, aquela interação gostosa que vocês conhecem, aquele bate bola, comenta aí, velho, se você chegou até aqui, obviamente, não se esqueça da voadora no like, velho, esse tipo de vídeo dá muito trabalho pra eu fazer, vocês sabem disso, compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos, tragam eles aqui pro canal, incentivem eles também a se inscreverem, velho, a gente já tá chegando aí nos 200 mil inscritos, e me sigam lá nas redes sociais, em especial o Instagram, arroba lucasemgeek, me segue lá que é nóis, velho, é isso galera, até a próxima, valeu, falou e fui, velho, viva a, a, Friends, velho, assiste Friends, velho, por favor, dá essa chance.